Calô, calô! Calô, calô! Maidana, boa tarde. Boa tarde. A equipe vem tendo uma postura muito boa na parte defensiva, nesse retorno do Brasileirão. Seis jogos, apenas três gols sofridos. É uma das melhores defesas nessa segunda metade do Brasileirão. O que você acha que deve essa mudança, esse momento tão positivo da defesa? Bom, acho que o trabalho, principalmente o Thiago, que organizou muito bem o sistema defensivo, procurou dar um foco especial, principalmente depois da Copa, que a gente vinha tomando muitos gols. Com certeza, posso garantir que realmente foi o trabalho de todo mundo, todo mundo se ajudando também. Eu acho que foi importante. Claro, acho que, eu sempre falo, não é só os zagueiros e os laterais que defendem. É todo o time, começa lá no Ricardo, lá na frente. Então, acho que, com certeza, foi o trabalho que deu essa evolução para a equipe, para que melhorasse o nosso sistema defensivo. Maidana, o mês de setembro para o Atlético, tendo seis jogos, quatro já foram. São duas vitórias em casa, dois empates fora, contra adversários que estão ali lutando por uma mesma faixa de tabela com o Atlético. Estavam em condições, assim, o Corinthians muito desfalcado, o Cruzeiro com o time em reserva. É para se comemorar o desempenho conquistado até aqui, que é um desempenho ainda de invencibilidade, ou para se questionar, assim, dava a ter conseguido um pouquinho mais do que a gente conseguiu? Bom, a gente fala, né, nos bastidores ali, que foram jogos que a gente foi superior, né, em alguns momentos do jogo a gente poderia ter feito um gol e ter vencido a partida, né, mas, como a gente fala também, a gente pontuou, né, a gente não deixou de pontuar. Se a gente tivesse saído derrotado, com certeza a gente ia sair de cabeça baixa, porque um time que está lutando pelo título não pode perder pontos, né, não somar pontos nas partidas. Então, nesses dois jogos, principalmente, que a gente empatou, que foi contra o Corinthians e o Cruzeiro, né, fora de casa, foram jogos contra o Corinthians direto que a gente somou, né, querendo ou não a gente somou, né, poderíamos ter somado, né, mais, mas, assim, paciência, paciência, agora já passou, né, são águas passadas, agora tem o Flamengo de novo fora de casa, que é um jogo dificílimo, é um concorrente direto, que também a gente vai procurar fazer o máximo para pontuar lá, fora de casa, né, como a gente sabe, a torcida do Flamengo vai lotar lá, a gente já sabe disso, a gente já está preparado, né, e estudar agora, essa semana, o Flamengo, para que a gente possa surpreender eles lá. Maidano, você citou os jogos, os empatos com o Corinthians e o Cruzeiro, e justamente nessas duas rodadas, o Atlético não teve uma atuação ruim, poderia ter ganhado jogos e foram rodadas que os concorrentes direto, eles tropeçaram, apenas um ou outro ganharam, isso dá uma dor a mais ali no coração, porque, pô, se a gente tivesse ganhado, tinha reduzido a diferença para os líderes, podia estar numa situação muito melhor do que está hoje? Bom, acima disso, eu acho que mostra o quanto o campeonato está disputado, né, o Inter perdeu fora para o Chapecoense, né, o Flamengo também empatou o Clássico, contra o Vasco também está lutando lá para sair da parte de baixo, então, assim, são jogos difíceis, ainda mais, né, o Clássico que a gente teve, na verdade, dois Clássicos, né, o Corinthians também é um clube tradicional do Brasil, que sempre é um jogo muito bom, é, claro, a gente lamenta, né, por não ter aproveitado essa oportunidade, mas também a gente fica, fica contente por a gente ter pontuado, como eu falei agora, se a gente tivesse saído derrotado até seria mais trágico, né. Maidana, no fim de semana contra o Flamengo, um grande desafio, né, como parar o terceiro melhor ataque da competição? Eu acho que é fazer o que a gente vem fazendo, né, evoluindo cada vez mais, estudando, né, a equipe deles ofensivamente, é uma equipe que tem muita qualidade, né, ainda mais dentro de casa, né, com a sua torcida, assim como a gente também, quando, né, o Clúiz vem jogar contra a gente, também é assim, a gente vai estudar bem a equipe do Flamengo, vamos fazer o que a gente vem fazendo, né, graças a Deus, no último jogo a gente não tomou gol também, que foi muito importante, é focar em não levar gol, que a gente com certeza vai fazer o gol lá na frente, a gente já teve várias chances contra o Cruzeiro de ter matado o jogo, não conseguimos, mas o importante também é que a gente não tomou gol lá atrás, então a gente acabou pontuando, né. Para esta partida contra o Flamengo, dois pontos interessantes, o Atlético, como os colegas já disseram, está equilibrado na defesa, mas tem um ponto também dos cartões amarelos, é hora de jogar tudo contra o Flamengo e esquecer os cartões amarelos para não ser penurado, ou é hora de se preocupar também com os cartões amarelos? Eu acho que, né, cada jogo é um jogo, a gente tem que pensar no próximo, e contra o Flamengo é o próximo, já falei várias vezes, se precisar tomar cartão, a gente tem que tomar, né, para evitar um gol, claro, sempre com cuidado, mas é essa questão de ficar pendurado, vários outros clubes também estão, tem a situação de jogadores pendurados, então, assim, jogar a vida mesmo, não se importar com o que vai acontecer durante a partida, dar o máximo, entendeu, e se tiver que tomar, vai ter que tomar, não adianta. Ô, Maidana, um jogo no Maracanã, sempre um palco especial, e o Flamengo vive um momento conturbado, o time vem pressionado, e em outra competição também, tem um jogo logo na sequência para decidir a vida dele na Copa do Brasil, como que esse cenário todo aí que você vê para o fim de semana, jogar com um time que está pressionado, o Atlético pode utilizar isso durante o jogo também, quem sabe a pressão da torcida? Bom, é sempre complicado jogar assim, a gente esse ano também já aconteceu isso, a gente vai procurar levar isso para o nosso lado, vamos fazer o que a gente vem fazendo, pressionando os adversários logo no primeiro tempo, que isso também dá uma força a mais para a gente, dá uma confiança a mais, claro, essa questão da pressão é só um ponto, mas a equipe do Flamengo tem muita qualidade, a gente sabe que a torcida vai apoiar, não adianta mesmo que tenha uma pressão, mas eles sempre apoiam, então é focar no que a gente vai fazer, o que o professor Tiago vai pedir também, para que a gente saia de lá vencedor. Pela primeira vez, o Largue no campeonato inteiro vai poder, se ele quiser, repetir a mesma escalação, o quanto isso é bom para entrosamento e para vocês mesmo? Eu acho que essa questão de entrosamento é muito importante, quanto mais a gente joga junto, mais a gente se entende, isso não tem dúvida, então assim, focar no que a gente vai fazer, vamos ver o que o Tiago também vai falar, até a hora do jogo, para que a gente consiga fazer bem feito, porque a gente está, com certeza, se entendendo muito bem dentro de campo. Maidana, a saída de bola do Atlético está muito ruim nesses últimos jogos, muitas vezes o time perde a bola próximo ao gol, e eu queria saber o que você acha que está precisando, se é mais treinamento mesmo, a gente percebe nos jogos que a defesa vai tentando sair jogando, mas perde a bola várias vezes, e às vezes podia dar uma rifada, lançar a bola, tentar disputar a segunda bola, e mesmo assim não faz, continua tentando sair jogando da mesma forma. O Tiago pede muito para a gente tentar, tentar, mesmo se errar, a gente tentar consertar depois, vai ter gente mais perto para tentar consertar, caso de uma perda de bola, acho que foram dois jogos pontuais, que eu também me cobrei, logo quando acaba o jogo, eu costumo rever os meus lances na cabeça, eu vi que realmente nesses dois jogos fora de casa, a gente errou muito a saída de bola, mas é o que o Tiago pede, a gente forçar, porque quando a gente sai, a gente sempre sai bem, consegue atacar, consegue criar alguma chance, então assim, é treinamento, não adianta treinamento, também se não tiver confiante, vai ter que dar o balão, eu assumo até que eu acabei errando algumas bolas, no jogo que eu poderia ter dado o balão, ter feito simples, mas assim, é tudo questão de trabalho, e percepção durante o jogo também, aprendizado também, acima de tudo, e é que com certeza vamos trabalhar essa semana aí, eu, o Léo, o pessoal que costuma sair jogando, o Vitor também, para que a gente não erre mais, que a gente seja perfeito nas nossas ações. São 11 jogos seguidos como titular no Atlético, acho que são 6 gols sofridos no período, o que você acha que foi fundamental, para você ganhar essa posição do Gabriel, que era o antigo titular da Zaga? Bom, eu acho que a sequência, a gente acabou tomando poucos gols, poucos não, eu ainda acho que, eu não estou satisfeito ainda, como você falou, foram 11 jogos, meus titulares 6 gols, eu acho que a gente precisa baixar essa média ainda mais, depois, logo depois, uns jogos depois da Copa, a gente estava na segunda pior defesa, hoje a gente já está crescendo, está vindo uma crescente, mas todos têm um papel muito importante, tanto o Gabriel, quanto o Juninho, que também está esperando, a oportunidade, todos ajudam o outro, a questão de motivação também, dentro do vestiário antes de jogo, não tem essa questão de, que muitos clubes têm, de um ficar com a cara amarrada, não, pô, o Gabriel até, nesse último jogo, veio e me cumprimentou, e falou, pô, hoje sai seu gol, hoje, confia que hoje sai seu gol, e isso é muito importante para a gente, isso dá uma confiança para a gente mostrar, porque querendo ou não, conta para ele também, essa média que a gente está tendo, de não tomar gols, vai contar para ele, quando ele entrar também, vai continuar nessa sequência, então, é muito importante, e está sendo muito importante, essa sequência de tomar gols, juntamente com meus companheiros. Maidan, três pontos apenas separam, o Atlético do Flamengo na tabela, e todo mundo fala, jogo de seis pontos, confronto direto, confronto direto, eu estava pensando aqui, no esporte, você consegue puxar na memória, assim, algum confronto que não é direto, em algum esporte, porque para mim, praticamente tudo é confronto direto. Não, ainda mais agora, até comentei agora, que todos os jogos, estão sendo jogos muito, disputados, brigados, eu citei o exemplo do Inter, contra o Chapecoense, quem diria, o Inter, vinha em uma sequência, legal, e a Chapecoense também, claro, tentando se safar lá de baixo, eu acho que, essa questão de concorrência direta, você falou, vai muito em questão, como está o campeonato, por exemplo, a gente pega um time, que está na zona de abaixamento, querendo ou não, também, é um jogo difícil, porque eles estão, tentando sair lá de baixo, e a gente está querendo subir, cada vez mais, então, acho que, hoje, já não existe mais, essa questão de concorrente direto, porque todo jogo, é uma batalha, todo jogo, uma briga diferente, que, com certeza, é sempre muito difícil. E para entrar no G4, o Atlético precisa vencer, por dois gols de diferença, lá no Maracanã, ainda torcer por um tropeço, do Grêmio, você acha que é possível, com essas combinações todas? com certeza, tudo é possível, mas, assim, tem mais rodadas pela frente ainda, a gente vai concentrar bem, a gente está levando essas rodadas, até o final do campeonato, como as finais, as finais, que a gente vai, vai ter que vencer, para chegar lá em cima, e chegar no título, porque o nosso objetivo, com certeza, ainda é o título. Maidano, vocês gostam mais de analisar o adversário, coletivamente, mas o Flamengo, não vai ter o seu principal jogador, que é o Diego, que está suspenso, em que pese a ausência dele, no jogo de domingo? Bom, o Diego, todo mundo sabe, é um cara que tem muita qualidade, dá muita qualidade, à equipe do Flamengo, mas o Flamengo, tem muitos outros jogadores, o Paquetá, tem a questão defensiva deles, também, é muito boa, eu acho que, um jogador, não vai mudar, a qualidade, da equipe deles, a gente tem que, entrar muito focado, nesse jogo, porque é um jogo, que vale para nós, uma subida, a mais, na tabela, contra o Flamengo, e jogando lá, ainda que é um jogo, muito difícil, com a torcida deles, apoiando, então, vamos concentrar, e tentar, vencer o jogo lá, que vai ser muito importante, para a gente, Cabo, 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 Obrigado.